Eita no baixo do meu palio não doido Pra fazer o aquecimento e sentar devagarinho É só tu se envolver Que o que mata gostosinho Que mata gostosinho É de menina, vai galera, é de menina O beat e o grave Devagarinho, 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 devagarinho Com a mão Devagarinho, devagarinho, devagarinho Tem, tem, tem No começo foi difícil Só tinha um notebook Foco, força e fé E muita atitude E aí pessoal, beleza? Deixa eu ir aqui pra mais um vídeo Estamos sendo aqui mais um vídeo Do GTA 4.1 No Brasil 4.1 Galera, o vídeo de hoje a gente tá com esse palio aqui Bem hardcore mesmo, mano Um palio lindo demais Um palio bonitão Um palio 2008 Eu pensei em trazer um palio mais recente Mas eu não consegui achar um palio mais recente Se você modifica carro, mano E tem um palio mais recente Manda lá na minha fanpage o link dele Pra mim estar baixando E jogando aqui com a galera Beleza? Galera, vou estar mostrando pra vocês aqui Um pouco do som Do... Esse palio aqui, velho Mas tá com o som cabuloso Tá, mano? Olha só que som cabuloso, mano Vamos ver que som que é esse, galera Eu não sei Comente o que você acha desse som aqui Você acha que esse som é foda? Olha os alto-falantes Os alto-falantes é Não sei que alto-falante desse Mas só que eu... Dá pra ver aqui, galera Que cada alto-falante desse É 3.000 watts, mano 3.000 watts Olha que palio ajeitado E é palio de menina, tio E é palio de menina, parça E é palio de menina Galera, eu tava tentando trazer músicas novas Mas eu não encontro músicas novas Você sabe onde tem umas músicas legais? Comente o canal Não pode deixar link Se você deixar link O seu... O seu comentário vai pra spam Eu vou acabar não vendo o seu comentário Então, deixa o nome da música Tem que ser remix Tem que ser música remixada Pra dar certo, beleza? Vamos tá pegando uma mulher aqui, ó Vamos pegar essa mulher aqui, ó Essa... Eita, volta pra trás Eita, tio Pra cá, tio Essa mocinha aqui mesmo, tio, ó Aê, aí sim, hein Só faltou o Disolarado agora Aê, o Disolarado Vamos colocar a música aqui, ó Pare de menina, mano Música do Caio, mano Do Caio Vamos fechar a porta na massa A polícia vai se embaçar Vamos aí, mano Cê é louco, tiozão Passa de ladinho Agora Opa, vai bater, tiozão Olha só Olha só Olha só O veículo de escolar, mano Na minha época de escola Eu queria andar com um bagulho desse, né, tio? É porque não liberou um bagulho desse Pra nós andar na época de escola É ou não é? Bagulho rebaixado Assim bonitão Com a solda da BMW Vamos ligar o chão, galera Ligar o chão Cara, vamos lá, já levanou ele pra dar uma tunada Olha o barulho dele, ó Nossa, que escape jeitado, mano Eu gosto, eu gosto de escape assim Não gosto de escape originalzão, não Gosto de escape assim Escape tem que ser barulhento, mano Ó Ó E é de menina, né, galera Rebaixadão de menina, pá Dá pra vocês verem, ó Do jeito que ele tá Bateu Bateu no Space Fox, hein Bateu no Space Fox Bateu no Space Vai ter que pagar agora, né, tiozão Vai ter que pagar, hein, tiozão Tiozão, né Tiozona, né Tiozona Olha a rota, rota, rota Vou mandar devagarzinho Ainda bem que nós temos a função desligada Pra não dar zebra, né Pra não dar nada errado Vamos lá, mano Passa ele tunar É, vou colocar um turbo Aê Bati de novo Mas é ruim de volante mesmo, hein, DG Você é no bom, hein, DG Pensa no cara no bom É o DG Olha que saveiro bacana, hein Saveiro tá hardcore, hein Saveiro tá legal também Nossa, mano Esses princípios da roda aqui do GTA, mano Eles são muito burros Eles são muito burros Olha, se você quiser também Tá conferindo, velho Outros carros que eu andei gravando aí Eu já gravei com uns Uns 60 carros brasileiros Já tudo rebaixado Tudo desmotificado Se você quiser Queria dar uma conferida Se for novo no canal Clique aí nos meus vídeos E dá uma conferida, mano Porque vale a pena Vamos tá rebaixando mais o palho, mano Tá rebaixando porque tá alto ainda, né, mano Eita, não rebaixa mais Rebaixou, ó Rebaixou Foi mais a traseira Ah, mais a dianteira Eita, velho O palho socou, hein, galera Olha só, velho Ô, louco, meu Vamos deixar ele socadão assim mesmo Socadaço no chão Vamos vir aqui agora Colocar aqui uns pneus profissionais, né Porque Pra arrancada, mano Pra arrancada o bagulho, mano Pra arrancada Aí, ó Tá pronto pro rolê, hein Agora vamos tá trocando essas rodas Vamos tá tirando as rodas original Que é do carro mesmo Da modificação Vamos tá colocando as rodas Que tem no mod do jogo Nossa, ficou chocado o palho, hein Vamos ver se eu instalei as rodas Instalei as rodas Eita, mano Não vai dar pra pôr as rodas aqui, hein Se pôr as rodas vai bugar demais Eita, vamos ter que deixar Com essas rodas aí mesmo, galera O palho mais baixo, mano Olha lá, mano Chocado, hein, galera De menina, hein, mano De menina Vamos ligar o som aqui, galera É isso, velho Na casa do seu sério, meu parça Eita, velho De palho socado, hein Cê é louco, hein, cachoeira Esse gente tá deixando um Ó, dá um nigga, mano Nossa, mano Olha o palho da mulher, mano É o palho mais socado do Cervo Ó, do Cervo De gente até ar, mano Ó, ó Cê é louco, hein, DG Nossa, mano Agora, mano Olha a polícia vindo atrás de nós, mano Passou perto deles ali Que o som alto demais Eles vai vim atrás de nós, ó A polícia vai vim atrás de nós, hein Olha lá, ó A viatura tá vindo, ó A rocã Eita, batemos de frente, hein Ô, louco, meu Batemos de frente Cê é louco, bicho A rocã tá vindo aí, galera A rocã, vamos dar fuga, mano Ó, a mulher dando fuga, velho A mulher tá dando fuga das polícias, mano Eita, as polícias pararam de seguir nós já, mano Mas é vida louca mesmo Galera, eu tenho que mostrar pra vocês também Uma novidade Que vai ter no Motovlog Aproveitar que eu já tô gravando esse vídeo aqui Vou mostrar pra vocês um pouquinho Da novidade do Motovlog Se você vai querer tá vendo O próximo episódio aí Dá uma conferida da Uniga, né, mano Vamos, peraí, vamos Por aqui, mano É por aqui Não acho que vai ser, mano A parada da garagem, mano Não acho que vai ser a garagem Eu acho que fica por aqui, hein, galera Não sei Vamos tá Vamos tá se teletransportando pra lá Porque a gente aqui é senhor do tempo E teletransporta, mano Tem Dragon Ball aqui, mano É que nem Dragon Ball, DG Eita, DG de Deus DG das minas não guardam, DG Isso muda o prédio mesmo, cuzão Cê é louco, hein, cachoeira Olha só Não tô te entendendo Vai capotar o carro Vai estragar o carro, tonto Estragar o carro, tonto Não é aqui, galera Não é aqui Vamos tá procurando aqui Vou ver se consigo achar, mano Essa cidade aqui não foi feita Pra carro rebaixado, mano Ó Como que o carro rebaixado Sobe nesse bagulho aqui, ó Como que vai subir aqui agora, ó Ó Ó Eita, né Subiu de boa, hein Vamos fazer borrachão, mano Vamos fazer borrachão Da ré Vai Ei, não canta pneu não, hein Eita, mano Ó o Arrocan passou ali Fazendo rampa Eita, velho Não acho que a gente vai conseguir encontrar agora, mano A parada de novidade, mano Vai ter uma Vai ter uma Ah, lembrei, galera Lembrei acho que fica, pô Agora lembrei Aqui, ó É aqui, mano Ó É aqui, pô É aqui, ó É ali mesmo, galera Vou brigar o chão aqui Vamos com o chão ligado, mano Colocar a música Colocar a música do bololô, mano Vou tirar aqui, ó Daqui Uma rézinha Eita Esse negócio Mateu o cara Vai com o mateu o cara Olha quem chegou Top Topzeira, mano Topzeira demais esses graves, né, galera Topzeira demais, mano Ó, muito top andar com o som automotivo Mas que pena Que som automotivo tá proibido no Brasil, né Acho que no Brasil No mundo todo, mano É um bagulho Ó o páreo mais novo aqui, galera, ó O páreo mais novo, pô Esse páreo aqui deve ser 2002 Esse é 2008, ó O páreo mais novo, pá O cara buzinou pra nós Vamos buzinar pra isso também, mano Ligou o chão É isso aí, velho Deixa aí, cachorro Eita Bateu de frente Fecha Fecha Não quer fechar aqui, ó Não quer fechar o capu Fecha, doido Não tô te entendendo, filho Fecha o capu Daqui a pouco vai perder o capu Olha lá Voou o capu Ó o capu voou O capu voou Olha só, velho Motorzinho mil é pequeno demais, hein, mano Mano, olha que da hora, mano Eita, mano Olha o trampo que o funereiro teve que fazer aqui, galera, ó O funereiro teve que fazer um trampo ali Pra as rodas encaixar dentro das caixas de De rodas, sei lá Mas não é aqui, não? Não é aqui? Eu pensei que era aqui, mano A novidade Galera, eu vou ficar devendo pra vocês a novidade Mas no motovlog vai ter uma novidade Eu vou tá abrindo a nossa própria loja No motovlog de GTA San Andreas, né Vai tá muito foda Vai tá muito hardcore, hein Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo do palinho aí, ó O palinho mais chocado do serve Espero que vocês tenham gostado Se você não gostou do serve, não, mano Do GTA Se você não gostou É muito importante que você comente Por que você não gostou Que eu pretendo tá melhorando Trazendo conteúdo bacana aí Pra agradar a todos, beleza? Muito importante que você deixe seu comentário Muito importante que você É... Deixa seu like Se você puder favoritar e compartilhar Vai ajudar muito Mas muito mais mesmo Muito obrigado de coração Tamo junto até o final Obrigado pelo play E é tóis Não foi inscrito? Lembre-se Inscreva-se Pra não perder nenhuma novidade, né, mano Então é isso aí Tamo junto até o final Falou E é tóis Vamos ligar o som aqui, mano Ó Ó Ó a musiquinha que bacana Essa mulher É a forma de um tempão E o time é dinheiro E a gente é o coração Não dá pra entender essa situação Quando tu balança com balança com o pudão Vem cabelo É de menina, galera É de menina, mano O time vai ver que é louco, mano É de menina, ó Saca só essa mulher Mas ela é gata, hein Ela é gata, hein, mano Quando tu balança com o pudão Vem cabelo Cê é louco, bicho Mas é muito, muito desse baling, véi Muito bonitão Valeu, velho Saca só Nossa, vale Meu negócio Olha só, hein Eita, mano Não, não 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 Vem cabelo Já faz maior que a paz Que eu te vejo lindinha Se lhe é o coração Não dá pra entender essa situação Quando tu balança com o pudão Não, não Não, não Vem cabelo Já faz maior que o pão Que eu te vejo lindinha DG, eu não tô te entendendo, DG Esse carro aqui é o mais rebaixado do serve Do serve, mano Eu tô encanado com o serve Do GTA Brasil, mano Esse carro aqui é o mais baixo, fi Não tem jeito, mano Chora, boy, porque é de menina também Chora, boy, porque é de menina, galera Então é isso aí, galera Até o próximo vídeo Tamo junto ao final Falou E atós Tchau Tô te entendendo DG, mano DG vai fazer as minas me chaguar na água Com esse palho, hein, mano Ó Cê é louco, bicho Lindo demais, mano Perfeição Vamos trocar de música aqui, ó Combo Entra no baixo do meu palho, não Doido Pra fazer o aquecimento E sentar devagarinho É só tu se envolver Que o que mata gostosinho Que mata gostosinho É de menina, né, galera É de menina Bicho E o grave E o banheiro Devagarinho 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 Com amor Devagarinho 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 Muito hardcore essa música também, mano Essa música não é legal? Não é legal? Olha essa Montana que da hora, galera Montana louca, hein, véi Olha só que Montana hardcore, hein Montana Eu gosto dessa Montana, hein Cê é louca, hein, cachoeira DG3 não aguenta DG3 não aguenta Eita, não fecha o DG3 não, mano Falou, galera Tem Tem, tem, tem No começo foi difícil Só tinha um notebook Foco, força e fé E muita atitude Um microfone velho Pra dar aqueles rec E muita paciência Pra aguentar a zoação É moleque Ele zoava Só sabia dar risada Falava com meus trampos Só rendia palhaçada Hoje eles vêm de chat Me elogia Tchau, tchau Tchau, tchau